Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem as configurações para poder estar operando com o nosso robô Arbitra Fx, tá bom? Lembrando que ele é um robô que faz arbitragem e faz correlação de estratégias. Ele é bem interessante aí, principalmente para quem não tem muita noção de uma estratégia performada. Ele ajuda bastante, tá bom? Então, vamos lá, já mostrando para vocês, na parte de configurações aqui, vocês podem deixar do jeito que está aqui, tá bom? Esse EURUSD que é um dos ativos que a gente vai rodar, então se você for rodar o EURUSD em alguma parte dos ativos aqui, ele tem que estar colocando aqui. Sempre deixa em M1, porque o nosso robô é OHLC, então independente do time que você vai operar, no backtest você sempre deixa em M1, tá bom? A data aqui do backtest, para quem já sabe fazer o backtest, é só você selecionar as datas aqui, tudo certinho. A latência, deixei uma latência aqui aleatória. Modelagem OHLC, depósito 10 mil, pode ser numa conta cents, e uma alavancagem 1 para 500, tá bom? E o ativo aqui dólar, tá? Aqui a gente, a otimização deixa desabilitado e o modo visual para você ver o robô operando. Eu vou mostrar aqui do zero para vocês, tá? Que é simples, né? Mostrar o painel e mostrar o Arbitra FX, que é o nosso indicador. Porém, quando está multi-moedas, ele não mostra, tá? Só quando estiver zerado aqui. Operar manual, vocês podem deixar não. Lotes, é a quantidade de lote inicial, ou seja, do primeiro trade. Ativos para arbitrar. Suponhamos que você quer operar com arbitragem no EURUSD, tem que ser maiúsculo. Do jeito que está aqui, ó. Do jeito que está aqui, tá bom? É o que você tem que colocar. Então, ali está maiúsculo, vou colocar EURUSD, vírgula, para colocar o outro ativo com GBPUSD. Suponhamos que eu quero operar só esses dois ativos. Eu vou colocar esses dois ativos aqui. Lembrando que um desses ativos precisa estar aqui, tá bom? Quando for fazer o backtest. Agora, quando for rodar no robô, qualquer ativo que você colocar desses aqui, você vai puxar todos eles. Não precisa abrir todos eles para rodar, tá bom? Suponhamos que você vai rodar cinco ativos. Você vai abrir apenas um, colocar no gráfico, você vai colocar os cinco ativos aqui, tá bom? Não precisa colocar os ativos que ele vai identificar sozinho aí a configuração, beleza? Vamos lá, próximo passo. Vou colocar aqui. O nome do setup, aqui você pode alterar o nome, é o nome que você quiser colocar. Aqui, trade inverso. Quando você está assim, você está operando a favor da tendência. Se você deixar não, ele vai operar contra a tendência, tá bom? Eu vou tirar aqui, vou deixar só o vírgula SD, só para mostrar um negócio aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou dar um play aqui, só para você ver que ele vai estar operando a favor da tendência. Está vendo aqui que vai ter uma linha aqui, ó? Deixa eu ver. Aqui, está vendo? Uma linha. Abaixo dela é contra a tendência. Acima dela, a favor da tendência. Então, ele está comprando porque está acima da linha, beleza? Então, só para mostrar para vocês esse detalhinho. Se eu deixar não, ele vai operar lá onde ele comprou, ele vai fazer uma venda, quer ver? Olha lá, uma venda. Beleza? Ele deixou uma vendinha, olha lá, já até saiu no lucro aí. Beleza? Vamos lá. Próximo passo. Vou colocar aqui dois ativos para a gente colocar uma arbitragem. Euro, USD, GBP, USD e USD, JPI. Então, vou deixar três ativos aqui, tá bom? Distorção mínima. Significa o quê? Sabe aquela linha amarela que eu mostrei agora há pouco ali, que estava traçada no gráfico ali agora, que o robô comprou ou vendeu, não mostrei? A distorção é a distância dela mínima que você quer fazer o primeiro trade. Ou seja, eu quero 500 pontos depois. Aí, ele vai fazer um trade contra a tendência. Então, quando você ainda tiver 500 pontos afastado dessa linha, ele vai começar a vender. Ah, tá. Se for sim, 500 pontos depois, ele vai começar a comprar. Beleza? Então, aqui eu deixei 300, né? Então, 300 pontos aqui é a distorção do preço. Eu vou mostrar aqui para você de novo. Vou tirar aqui, fica mais fácil. Ele só fez esse trade aqui, o primeiro trade aqui, porque está com 478 pontos de distância. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1.000, ele não entrou, tá vendo? Já passou aquele trade lá, ele não entrou. Beleza? Então, essa é a distorção do preço. Se eu deixar zero, ele vai entrar em todos os momentos, tá bom? Desde que esteja aqui habilitado a favor ou contra a tendência, tá bom? Vamos lá agora. Agora, eu vou de novo deixar aqui, USD, USD, JPY e GBP, USD. Não importa a ordem aqui, tá bom? Saída por financeiro. Quanto que você quer buscar de lucro na operação? 2 dólares, eu coloquei aqui, tá bom? E a saída vai ser individual, ou seja, quando cada ativo fizer 2 dólares ou quando todos tiver positivo 2 dólares, eu saio. Se você deixar não, ele vai pegar todos os ativos e quando der 2 dólares, ele zera a posição. Se você deixar sim, ele vai zerar a posição individualmente aqui de cada ativo. Beleza? Aqui é a calibragem do indicador. Então, eu não mexo nisso daqui, tá? Eu deixo sempre padrão até aqui. A única coisa que eu mudo é o time frame. Tipo, quanto menos o time frame, mais alavancado, mais trade vai executar. Quanto mais longe, menos trade ele vai executar. Eu gosto de usar 30, 1 hora e 4 horas, tá bom? Então, aqui é a distorção aqui do indicador, né? O time dessas configurações aqui. Aí você pode ficar testando aí também. Grid, vamos lá. O grid nada mais é do que os aumentos de posição. Então, a gente habilitou o grid e a cada 250 pontos no euro USD, no SDJPY e no GBPUSD, ele vai fazer um aumento de 1,5 vezes a última posição. O que significa isso? Ele vai fazer todas as vezes, vai entrar com 1, mais 1,5 dá 1,5, entendeu? Mais 1,5 vai dar 2,75, ele vai fazer uns aumentos uma vez e meia a mais do que a última posição, do que a última entrada. Se você quiser deixar menos, ah, eu quero fazer 1,1, eu quero fazer 1,2, eu quero fazer 1,3, ah, eu quero fazer um múltiplo de 2,5. Isso é um múltiplo, vezes a última ordem. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui também. Tirar aqui, fica mais fácil assim. Ó. Às vezes ele buga de não mostrar o painel, ele tem que fechar e abrir de novo. Não tem problema não. Pronto. Ó. Tá vendo aqui? Essas posições aqui, ó. Aqui não vai dar para mostrar, porque tá, ó. Ele tá começando com 0,01. Ó, ele vai começar o trade com 0,01. Aqui ele tá com 2,5 vezes a mais. Aqui não dá para ver aqui agora, mas se eu descansar o mouse, acho que ele vai me formar. Acho que não. Não, não vai porque eu não tô na conta aqui, eu tô no simulador. Ou seja, cada aumento desse aqui, ele tá multiplicando isso daqui. Ó. Lute multiplicado. Então, ele tá fazendo duas vezes e meia a última entrada. Ele vai fazer isso aqui. É um pouco mais alavancado, mas também dá certo, tá bom? Então, eu sempre deixo aqui 0,5, 1,3, 2 no máximo, tá? Mas é de você. Tem gente que opera com 3,5 de aumento e tá tudo certo. Beleza. Tranquilo, tá? Então, vamos lá. 1,5. Ele vai fazer vezes essa mão aqui, ó. Vamos lá agora. Próximo passo. Quantidade de ordens. Ele quer fazer 1 vezes e meia 20 ordens. Ou seja, ele vai fazer 20 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Ele vai fazer tudo aqui, ó. Os múltiplos, ele vai aplicar em cada ordem, conforme o preço for pegando. Essa quantidade de linha, beleza? Ah, eu quero operar só com 5 aumentos. Ou com 10 aumentos. Aí, fica a seu critério, beleza? O stop loss do grid. Ele vai andar todas essas linhas e depois mais 250 pontos, ele vai zerar. Ou mais 100 pontos, ele vai zerar. Aí, você que configura. No caso aqui, vou deixar 250, por exemplo. E eu vou deixar aqui, ó. Só pra você ver, eu vou deixar só 3 aumentos. Só aí, eu deixei 250 pontos de stop. Olha lá, o que ele vai fazer? Quer ver? Ó. Ele deixa a primeira, a segunda e a terceira. Lembrando que é uma mais, é a primeira, mais 3 e o stop lá em cima. Tá vendo por quê? Eu deixei a primeira ordem, mais 3 e aí 250 é o stop. Então, ali tá configuradinho, tá vendo? Primeira entrada, mais 3 e o stop. Se eu deixar aqui o stop no zero, que muita gente opera com o stop no zero pra fazer um red ou alguma coisa do tipo, e eu fizer assim, ó, colocar zero, ó, zero é igual a off. Ó, eu vou dar um play aqui. Você vai ver que ele tá o quê? Sem o stop lá em cima, tá vendo? Ó lá, não tem o stop lá em cima, tá vendo? Então, o stopzinho, ele serve pra isso, beleza? Vamos lá. Essa parte é muito interessante, principalmente se você opera um pouco mais alavancado. Olha que legal, ó. Vamos lá. Vou deixar aqui um 15, vou deixar aqui um 3.5, só pra gente ver, ficar um pouco alavancado mesmo. Não tem problema não. E aqui, ó, parcial grid. Presta bastante atenção que essa é uma estratégia bem legal que a gente usa no nosso operacional, tá? Vamos lá. Tipo de parcial. Isso aqui ele faz o quê? Ele nada mais, nada menos do que faz as parciais quando faz o preço médio. Suponhamos assim, suponhamos que eu quero fazer um múltiplo de 3.5 a cada 250 pontos, só que quando ele fazer os múltiplos, eu quero sair com 50 pontos de gain com 20% da minha mão. Então, ó, no preço de abertura, ou seja, quando ele colocar a primeira ordem, vai ser normal. A partir da segunda ordem, né? Ó, no preço de abertura, quando ele andar x pontos, eu quero que saia com o y% dos lotes. Ou seja, suponha que eu coloco aqui. Quando ele pegar a minha ordem, 3.5 aqui, pegou 1, aqui pegou 3.5, por exemplo. E ele volta aqui, por exemplo, 50 pontos, eu quero que ele saia com, por exemplo, 20% da minha mão. Aqui ele vai encerrar 20% da mão. Olha que inteligente isso. Aí eu coloco mais um input aqui. Se ele andar mais 100 pontos, eu quero que ele saia com 30% da mão, ou seja, vai ser 50%. Então, se ele andar mais 100 pontos aqui, ele vai zerar mais 30% da tua mão. E se ele andar mais, por exemplo, 500 pontos, eu jogo lá em cima essa terceira entrada. Eu quero que saia com os outros 50%. Então, ele tem que andar lá em cima para ele sair com tudo essa segunda ordem aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Vou fazer na prática. Lembrando que a gente tem as saídas a partir do preço de abertura e tem a saída a partir do ponto de cobertura também, que é bem interessante, tá? Vou deixar o preço de abertura para vocês verem. Vamos lá. Eu quero que saia com 20% da minha mão com 50 pontos. Eu quero que saia com 30% da minha mão nos 100 pontos. E eu quero que saia com 50% da minha mão com 150 pontos, por exemplo, tá bom? Fazendo o quê? E não vou colocar o trail stop não, porque não vai atrapalhar o que eu vou mostrar para vocês. Vou tirar o trail stop aqui e a gente já volta para ele. Vamos lá agora. Vou dar um play aqui só para você ver. Ó. Voltar aqui. Pronto. Pegou a primeira entrada de venda, só que vai dar gain, né? Se for dar gain, beleza. Deu gain. Ele já entrou de novo. Aqui, ó. Pronto. Ele saiu aqui, ó. Ele entrou aqui, né? Se a gente ver na aba de negociação, a gente entrou com 3 vezes e meia e eu não estou com 3 vezes e meia aberto aqui de lote, ó. Ó, tá vendo? Eu só estou com 3 lotes abertos. Sabe por quê? Ó, vou mostrar aqui e vou voltar aqui só para você ver. Ele finalizar o trade, ele vai mostrar todas as ordens executadas. Ó lá. Olha aqui para você ver. Lembra que tinha uma linha aqui e outra linha de entrada aqui? O que ele fez? Ele saiu com um tanto de ordem aqui, outro tanto de ordem aqui e outro tanto de ordem aqui. Ou seja, ele respeitou essa configuração aqui. Isso faz com que você não se alavanque tanto num operacional. Então, isso é muito profissional também. Por quê? Porque você não vai estar quase que nunca alavancado de maneira, assim, exacerbada, vamos dizer. Por quê? Porque você não tem necessidade de aumentar os lotes e segurar esses lotes, permanecer com esses lotes, entendeu? Vamos lá. Deixa eu pegar mais um trade aqui. Ó, pegou de novo. Ó, ó. Nossa, ele já saiu com tudo já. Eu gosto muito rápido. Nossa, aqui ele pegou. Olha aqui, ó. Olha que legal. Ó, ó esse trade aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha essa execução. Olha aqui. Tá vendo? Tudo saindo com as parciais. Saiu com um pouquinho, saiu com um pouquinho, saiu com um pouquinho, saiu com um pouquinho. Aqui zerou tudo. Fez 91 dólares. Você viu? Você viu? Por quê? Ó, aqui. Vou colocar uma cor até amarela pra você ver. Aqui ele entrou. Aqui ele entrou e aqui ele saiu com a parcial, porque voltou 50 pontos provavelmente. Aqui também voltou 50 pontos. E aqui também voltou. Olha, voltou só 50 pontos. Então, ele foi saindo com 20% da mão. Aqui ele saiu com 20% da mão e aqui ele encerrou o trade, de acordo com as nossas configurações. Tá vendo? Olha que legal isso daqui. É muito interessante, porque ele vai saindo com as parciais no decorrer do quê? Das transações que vai acontecendo no meio do caminho. Então, isso aqui é uma maneira de você não ficar tão se alavancando, entendeu? Com o nosso operacional. Tá vendo, ó? Ele vai executando a estratégia. Aqui também pegou, ó. Ele pega as segundas e a terceira entrada. Ó, entrou já, saiu. Aqui tá no horário que ele não negocia, ó. Começou a negociar. Ó, aqui com certeza ele saiu. Só que só mostra no final do trade, tá? Olha lá, viu? Ó. Comprou aqui. Tá vendo? Comprou aqui de novo. Parcial, parcial. Finalizou o trade. Ele não se alavancou. E aqui você pode fazer o seguinte. Você pode configurar da maneira que você quiser. É a questão de você pensar. Falar, poxa, eu tô com range de a cada 250 pontos. Eu vou sair com o meu trade. Então, com 50 pontos dentro desse range, eu vou entregar um pouquinho de contrato. Com 100 pontos dentro desse range, eu vou entregar mais um pouquinho de contato. Você pode colocar até 100 aqui, ó. 150 e aqui 250. E aqui você distribui o lote. Não, eu quero sair com 50% já no 100. Eu quero sair com 25% no 150 e mais 25% dos lotes. Tá bom? Isso aqui é porcentagem dos lotes. Tá bom? Ó, porcentagem do loot. Aqui você vai configurar. Você pode alterar isso daqui. Vamos ver como vai ficar agora? Vamos lá. Ó. Dá um play aqui só pra gente ver de novo. Vamos lá. Ó, tá vendo? Ele já mudou totalmente a estratégia. Totalmente não, né? Configurações de saída. Ó, aqui, lembra que aqui tinha executado as parciais? Aqui já não executou, porque não voltou 100 pontos. Tá bom? Aqui deu bom. Tá vendo? Então, é questão de a gente ir testando pra ver o que dá certo, o que não dá, o que vai alavancar bastante, o que não vai. Entendeu? Mas tudo que você tá vendo aí tá sendo lucrativo. Isso que eu só tô com o euro ST. Se eu colocasse a configuração aqui com três ativos, fica maravilhoso de ser operado. E uma saída financeira individual aplicada no não, eu coloco aqui, por exemplo, um euro USD, USDJPY e um GPPUSD. Olha que loucura, como já muda totalmente. Eu vou deixar a mesma estratégia aqui, tá bom? Pode ser que não dê bom, né? Mas vamos lá. Eu vou dar um play. Olha que interessante isso daqui, ó. Pronto, ele já jogou todos os ativos no gráfico. H1, H1, porque H1 ele respeita esse input aqui, ó. H1. E aqui, eu deixei o euro SD em M1. Aqui você vai sempre deixar em M1 pra respeitar o OHLC, beleza? E aqui você vai colocar pra rodar. Ó, você nem viu executar o trade aqui, porque tá sendo executado o trade nas outras abas. Tá vendo? Sozinho ele executa. Vamos lá. Olha lá, já deu um lucro. Aqui muda totalmente a estratégia. De repente, tudo que deu ganho aqui, aqui não vai dar. Entendeu? Olha lá, ó. Olha o tanto de lucro que ele tá fazendo. Olha isso aqui. Ó, mas você alavancou. Tá vendo? Alavancou bastante. Então, tem tudo isso daí. E aí, questão de você ir testando. Pô, o que que vale a pena? O que que não vale? Se você manja de três ativos, coloca eles aqui e faz essas configurações. Você vai ficar brincando aqui. E testando. Vê o último ano como que foi. Vê o ano passado. Vê o ano da pandemia, 2020. Como se comportou a estratégia. Se se comportou legal, vai pra cima. Coloca o robôzinho pra rodar. Coloca numa parte do dia que você pode ir acompanhando. Entendeu? Se você mesmo vai tendo as suas lógicas, as suas ideias, de acordo com o nosso operacional, você vai traçar suas estratégias e metas. Entendeu? Então, aí, ó. Coloquei os ativos. Eles estão sendo operados, ó. Tá vendo? Ó. Vendo, tal. Rentabilizando aí, ó. O drawdownzinho. Olha que legal. Ó. A gente tá tudo isso aqui negativo. Só que, na verdade, estamos 40 e pouco. Porque tem outros ativos ganhando dinheiro, provavelmente. Entendeu? Ó. Aqui tá ganhando dinheiro. Euro SD também tá posicionando ordens. E aqui tá fazendo a primeira posição. Então, vamos ver. Como a gente busca um lucro de 2 dólares, ó. Tá vendo? 2 dólares juntando todos, se torna mais segura a estratégia. E aí, você não precisa ficar se alavancando tanto. Querendo fazer um aumento de posição muito alto e muito rápido. Entendeu? Por quê? Porque você tem 3 ativos rodando pra você, buscando um lucro de 2 dólares. Entendeu? Vou fechar aqui e vamos seguir agora. Vou agora, vou remover isso daqui. E agora, vamos pra próxima parte. Trailing stop. Quem sabe o que é trailing stop já vai entender. Trailing stop nada mais é do que, por exemplo, aqui. Se eu colocar aqui, ó. Quando o ativo andar 100 pontos, eu quero que ele proteja com 5 pontos. O que ele vai fazer? Ele vai andar 100 pontos e vai proteger com 5. Aí, a cada 5 pontos que ele anda, aqui também vai se movimentar. Quer ver? Vamos lá. Vou remover aqui pra ficar mais fácil pra mostrar. E vou deixar aqui 100, também 5. Depois eu explico esse aqui. Vamos lá. Ó. Que aqui não vai dar pra mostrar que em tempo real você vê certinho. Você vê? Ó. Apareceu ali agora, eu não vi. Não deu pra mostrar. Vamos ver. Peraí. Peraí que eu já mostro. Vamos ver. Ó. Nandou 97 pontos, ó. Ó. Viu? Essa linhazinha vermelha. Pode voltar o vídeo que você vai ver. Essa linha vermelha que foi, ela é outra. Tá vendo? Essa linha vermelha aqui, ó. Ah. De novo já saiu. Muito rápido. De novo apareceu. Deixa que eu vou pegar aqui. Vou mostrar certinho pra você entender o que é ela. Ó. Pronto. Aqui, ó. O que que aconteceu aqui? Eu tracei uma meta lá, né? Eu quero que ele ande 100 pontos, né? Ou seja, quando ele andar 100 pontos a partir do ponto de entrada, o que que ele vai fazer? Ele vai proteger com 5 pontos. Aí, depois daqui dos 100 pontos, cada 5 pontos que ele andar lá, ele vai mover 5 pontos aqui. Se ele andar mais 5 pontos aqui, ele vai mover 5 pontos. Ou seja, ele vai colocando, protegendo, 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 protegendo. Até na hora que volta e tira nós no training stop. Olha lá. Quer ver? Olha lá. Andou mais um pouquinho. Pronto. Tirou nós no training stop. Entendeu? E qual que é o training stop virtual, Michael? Esse daqui. Training stop virtual nada mais é do que quando ele faz o médio. A primeira posição, ele respeita esse. Olha lá. Training stop da primeira posição. Agora, o training stop virtual é a partir da segunda posição. Então, ou seja, se ele vem, pega essa ordem aqui de venda, por exemplo. Aí, ele sobe aqui e pega outra ordem de venda. Aí, a partir do ponto de cobertura, ele não vai respeitar mais esse training stop. Ele vai respeitar esse daqui. Então, a gente tem duas opções. Eu posso deixar aqui um depois do ponto de cobertura. Quando ela faz o preço médio, eu quero que anda só 50 pontos e já protege. Como que você vai fazer? Vou fechar aqui. Eu vou colocar aqui. 50 pontos. Então, depois que faz o preço médio. O que ele vai fazer? Ele vai respeitar isso daqui. Quando ele fizer o preço médio, na primeira entrada, ele vai respeitar isso. Aí, você pode fazer o que você quiser. Você pode deixar 100 e 10, 55. Ou aqui, você quer que anda 500 pontos para proteger com 50 pontos. Aí, ele vai andando e vai protegendo. Aí, depois do training stop virtual, eu quero que anda 250 pontos e proteja com 50. Lembrando que quando você coloca uma configuração dessa aqui, 50, 550, ele vai andar 550, tá bom? Ele soma esse, mais esse para depois proteger, tá? Então, se você quer que anda 500 pontos para proteger a operação com 50.